A Jornada Acadêmica Integrada é um evento que faz parte do calendário oficial da Universidade Federal de Santa Maria. É uma semana especial onde alunos de graduação, pós-graduação e também de ensino técnico da UFSM e também de outras instituições podem compartilhar com a comunidade, com professores e também com outros alunos as pesquisas e projetos que são desenvolvidos aqui. A programação do evento é muito variada e conta com apresentações de trabalhos de ensino, pesquisa e extensão de alunos dos quatro campi da UFSM e também de outras instituições do país. Os trabalhos podem ser apresentados na forma oral ou em banner. Juntamente com a JAI, você tem dezenas de outros eventos ocorrendo simultaneamente nos centros de ensino. Isso faz com que o aluno tenha uma semana de atividades bastante rica. Não só seu dia de apresentação na JAI, mas nos outros dias, outras atividades que ocorrem simultaneamente. Esse ano a gente teve uma novidade, que é a avaliação via um aplicativo. A gente substituiu a avaliação no papel por uma avaliação no aplicativo. E a resposta até o momento tem sido muito boa. O questionário online conta com 12 perguntas que são preenchidas pelo avaliador. Com a avaliação dos trabalhos, os alunos podem ter um retorno sobre suas pesquisas, realizar melhorias e trocar experiências com os professores. Eu participei já de várias JAIs. Eu tenho 36 anos de universidade, né? Essa é a 34ª. E sempre gostei de avaliar os trabalhos e incentivar os acadêmicos e os pós-graduandos a apresentarem os seus trabalhos, porque é um momento muito grande de aprendizagem. E essa nova modalidade de avaliação que nós estamos experienciando nessa 34ª JAI, acho muito interessante. Ela facilita e acho que dinamiza tanto o avaliador quanto o retorno à comissão organizadora do evento. As universidades são espaços para fomentar a produção científica do país. Na UFSM, são desenvolvidos 4.680 projetos na área de pesquisa, 828 no ensino e 1.370 na extensão. Neste ano, a JAI recebeu 5.656 trabalhos e 581 deles são de alunos de outras universidades. Eu realizei uma pesquisa correlacionando o processamento auditivo central com o desenvolvimento fonológico e as dificuldades de aprendizagem. Eu quis mostrar essa relação, a importância da relação de se trabalhar o processamento auditivo em terapia, nas sessões de terapia. Esse é meu segundo ano na JAI e eu acredito que esse evento é um evento muito importante, porque ele nos permite compartilhar experiências, compartilhar as nossas pesquisas com outras pessoas e também dividir conhecimento com os alunos, conhecer as outras pesquisas de outros cursos também, não só da fonoaudiologia, mas a gente consegue ter um bom conhecimento. Eu já estou na minha terceira JAI. A minha primeira JAI foi em 2015, onde eu tive a possibilidade de apresentar um trabalho sobre amendoim forageiro e agora eu estou continuando esse projeto de vários anos e várias pesquisas para viabilizar essa produção de mudas para os pequenos produtores. Ou seja, essa produção é um custo elevado, digamos assim, se a gente for pensar na forma mais prática para o produtor. E a gente está buscando formas mais viáveis para que isso não se torne tão caro. Eu trouxe trabalho que a gente avaliou os efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Eu acho que é um estímulo para os estudantes tanto realizarem pesquisa dentro da universidade, porque é importante para currículo, para depois você vai fazer um concurso, você vai fazer uma especialização, mestrado, doutorado, enfim. E principalmente a apresentação oral é uma forma de a gente se preparar ou até para o trabalho de conclusão de curso e para o que vai vir depois. Eu acho que é uma experiência válida e importante de todo mundo participar. Durante a JAI acontecem outros eventos promovidos por unidades ou subunidades acadêmicas. Um exemplo é a JAI Jovem, que recebe inscrições de escolas de ensino médio de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Além das modalidades oral e em banner, acontece também a JAI Performativa, que reúne trabalhos das áreas de dança, música e artes cênicas, apresentados no palco principal do Centro de Convenções. Uma oportunidade para que esses alunos possam mostrar o que estão desenvolvendo. Como o ensaio aberto do espetáculo musicante Saltimbancos, dirigido pelo professor Zé Renato Noronha, que une as linguagens do circo, teatro, dança e música, em uma proposta de livre adaptação da obra O Saltimbancos, de Chico Buarque.